A bela paisagem da Orla Marítima em São Luís contrasta com problemas ao longo da Avenida Litorânea. Um dos principais diz respeito ao não espaço próprio para pessoas fazerem suas necessidades fisiológicas. A ausência de banheiro prejudica a todos. Quem pratica atividades pela Avenida Litorânea ou mesmo está passando pelo local, na hora do aperto, fica complicado. Complicado demais. Por quê? Por quê? Porque eu estou conversando com você aqui. De repente dá vontade de ir no banheiro aí. Ao longo da Avenida Litorânea, os únicos banheiros públicos ficam na área do parquinho. Hoje só existem pela identificação mesmo, porque não há mínima condição de estrutura para utilizá-los. Tanto o banheiro feminino quanto o masculino estão depredados. Mal dá para ter acesso. Portões e portas pelo chão. Muita sujeira e mau cheiro. Mas é possível ainda perceber objetos no lugar, como pias e privadas. A reforma nos espaços permitiria que as pessoas reutilizassem os banheiros. Está fechado a fazer tempo. Está fechado mesmo o banheiro aí. Vendo a abrir para poder usar a reforma depois. A Avenida Litorânea é um dos principais cartões postais de São Luís. É muito movimentada durante todo o dia, seja pela manhã, à tarde ou à noite. À noite, são muitas famílias que frequentam a área do parquinho na Litorânea. O lugar, por si só, já é um atrativo. Fora isso, existem brinquedos para a garotada e o comércio. Muitas pessoas que vão até o local principalmente para lanchar. Além dos banheiros, há outros problemas, como na parte elétrica. Pela manhã, a movimentação maior são de esportistas, que se revoltam com a falta de banheiro para os frequentadores. Vai urinar no poste, vai destruir o poste. Podendo ter um banheiro para o cara fazer as suas necessidades, né? Um ou dois, resolveram. Obrigado. Obrigado.